Olá, aqui é o professor Fabrício, e hoje a gente vai ver as funções de PHP para String. Aqui já está a parte do site, onde tem a biblioteca das String. Então, há várias funções do String, a gente vai ver algumas delas, as que eu acredito que vão ser as mais utilizáveis, né? E a gente vai estar vendo elas aí, ok? Então, a gente vai usar algumas dessas funções aí, para que a gente possa resolver alguns tipos de problemas, e assim a gente possa executar melhor as nossas funções, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira função que a gente vai ver aqui, deixa eu já até colocar aqui, vai ser a nossa função de comparação. Comparando String. Então, para comprar um String, a gente tem uma função chamada de str-com, é str-cmp, na verdade. É uma função, né? Que compara String. Então, vai servir para isso, né? Comparar as String. Então, vamos usar ela aqui. Então, primeiro a gente precisa de uma variável. Então, vamos criar aqui uma variável, vamos chamar ela de str-variável. E ela vai receber uma variável, opa, peraí, faltou a str-variável. E ela vai receber uma variável, que é um nome. Está aí. Agora a gente vai criar uma segunda variável. Vou trocar esse nome aqui para ficar mais curto. E aqui a gente vai comparar essas duas Stringes aqui. Então, vou dar um... Marco. Marco. Vamos mostrar as nossas variáveis aqui. Então, a minha variável str-1 é igual a str-1. E a minha str-2 é igual a str-2. Então, está aqui as nossas duas variáveis. Assim, eu presto aqui para o usuário, né? Para ele saber também. E a função que a gente vai utilizar agora. Que é a função str-cmp. Então, ela serve para comparar. Ele vai me dar como resposta, né? Aquela questão das variáveis verdadeiras e falsas que a gente viu lá no comecinho das variáveis, tá? Então, isso que ele vai fazer. Ele vai comparar e vai me falar se é verdadeiro ou falso. Se é true ou falso. Então, vamos fazer essa comparação aí agora. É uma variável resultado. Essa variável resultado, eu vou pegar o meu str-comp. De comparação. É xmp, na verdade. De comparação. Vamos pegar aqui as minhas variáveis. Aí está a minhas variáveis. E agora eu vou mostrar o resultado. Então, esse vai ser o nosso exemplo aqui da função de texto de comparação. Então, nesse caso aqui ele vai ser true. É. Na verdade deu zero, né? Foi true. Então, comparação. Aqui deu true. Agora, se a gente mudar essa função, vamos colocar aqui, por exemplo, sem o acento. Vou salvar. Na hora de comparar, ele vai dar falso que está dando aqui, né? Como sendo um, tá? Então, zero vai ser verdadeiro e um vai ser o falso. Então, as duas não são iguais. Ele me deu o resultado 1. E se eu trocar isso aqui, ó. Colocar minúsculo. E colocar o acento. Então, a gente chama de case insensível. Ou seja, se ele é sensível à caixa alta das strings. Deixa eu salvar aqui. Então, vamos ver se ele é sensível, né? Aqui, ele já deu o menos 1. Mostrando, né? Que deu algum erro aí. Então, ele não consegue ler. Ou seja, ele é sensível ao conteúdo. Então, aqui, ó. Tem que ser exatamente igual até nos maiúsculos e minúsculos. Certo? E se eu tivesse um espaço aqui, sem querer, o cara, na hora de cadastrar lá, cadastrou com espaço. E foi com espaço mesmo. E aí, na hora da comparação, isso aqui pode dar errado. Vamos testar aqui. Aí, ó. Está dando falso. Porque ele viu que tem um espaço aqui. Aproveitando que tem esse espaço, né? Ali, que deu errado. A gente pode usar a função trim. Vou tirar um espaço aqui também. A gente pode usar a função trim. A função trim também é uma função de string. Tá? Deixa eu só pegar aqui. Esse mesmo escopo. Eu vou tirar aqui porque eu quero usar as mesmas variáveis. Então, a gente vai ver agora a função trim. Eu peguei errado. Espera aí. A gente vai ver a função trim agora. Essa função trim serve para... Para... Vou colocar aqui. Ela é tirar os espaços. Então, a função trim. Vai servir para isso. Para tirar os espaços. Em excesso. Eu vou tirar os espaços aí dentro da nossa string. Então, esse espaço aqui, ó. Que está tendo nesse... Nessa val 2. A gente vai retirar esses espaços que estão tendo aqui. Para isso, a gente pode usar a variável trim, tá? Então, é comum a gente usar quando a gente está comparando, tá? Então, nas comparações, antes da gente comparar essas duas strings, por exemplo, a gente pode usar a função trim. E aí, eu acabo tirando os espaços que houver dentro dos meus comparadores. Então, ele vai tirar o espaço que tem aqui. Se tiver um espaço aqui, né? Ele vai tirar. Se tiver espaço aqui, ele também vai retirar. Ok? Então, ele vai retirar os espaços que há dentro de cada um deles. E aí, esse resultado agora vai ser diferente. Se a antiga antes estava dando 1, né? Por causa dos espaços em excesso que estavam nessa variável. Agora, vai dar 0, porque a gente vai tirar esses espaços aí. Ou seja, vai dar verdadeiro. A nossa comparação. Aí, ó. Então, a gente tirou os espaços. Ele voltou a falar que é igual. Ou seja, 0. Tá? Então, olha a diferença. Sem o trim, false, com o trim, true. Ok? Então, é assim que ele faz essas comparações. Deixa eu só olhar aqui onde que eu errei. Por que que ele tá falando que o trim está aqui? Ah, função trim é usada. Tá no meu canal. Beleza. Ah, tá. Tinha esquecido de fechar aqui. Aqui também. Aí. Agora, tá certo. Então, tá aí o resultado usando a função trim. Tá? Agora, vamos usar uma função que ele pega o tamanho da string. Então, se eu quero saber a quantidade de caracteres que tem dentro de uma string, ou a quantidade de elementos que tem dentro dela, Então, a gente pode usar essa função, que é a função que vai verificar o tamanho da string. Então, a função strlen é usada para retornar o tamanho de uma string. Ou seja, ele retorna o número inteiro, tá? Então, agora, vamos utilizar só uma variável. Então, vamos utilizar só uma variável. E aqui no resultado, a gente vai usar a função strlen e colocar aqui a nossa string. E ele vai falar a quantidade de caracteres, ou seja, o tamanho desta palavra, né? No caso, o nome. Saber isso. Então, o resultado da função strlen vai ser o que eu colocar. É, vai ser o tamanho dela aqui. Então, vamos executar. Ele falou que tem nove letras, né? Nove caracteres. Essa palavra aqui, certo? Ele me retornou a quantidade de caracteres que existe nesta string. Tá? Então, essa é a função do strlen. Vai me dar o tamanho desta minha string, tá? Aqui, ó. A gente pode ver. Se eu tirar aqui. Ele vai mudar o resultado. Ele vai dar oito. Isso porque o acento, ele vai calcular como sendo um carácter a mais dentro da minha string, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso, né? Com a questão aí do UTF-8, né? Porque ele vai calcular errado se você não estiver usando o UTF-8. Aqui. Não coloquei nenhum padrão do UTF-8, por isso que ele reconheceu como sendo nove, né? Porque ele está usando o A e aí vai ter um carácter a mais dentro do cantinho quando você usa a acentuação, tá? Então, se você for usar a string, sempre coloque aqui, ó. Ou lá no reader lá no reader lá do PHP, né? Ou no reader do HTML, você está utilizando o CF-8. Pra não ter esse problema do nome aqui, tá? Vamos passar pra próxima. A próxima é bastante legal. Ela é a função replace. A função replace da string serve pra... mudar o resultado de uma string. Então, eu troco uma palavra por outra, tá? Isso que a função str do place irá fazer. É usada para trocar carácter dentro de uma string. É isso que ele vai fazer. Vai trocar alguns carácter dentro da minha string, tá? Então, aqui, ó. Vamos colocar aqui. PHP é uma linguagem... de fi. Então, essa vai ser a nossa frase, tá? Nosso texto vai ser isso aqui. A gente vai trocar essa palavra difícil por past, certo? Então, a gente vai usar o replace pra fazer essa troca. Então, a função que a gente vai utilizar é str replace. E aqui ele pede, né, aonde você quer, o que você quer trocar e pelo que você quer trocar, certo? Então, onde que ele vai achar? Ele vai achar naquela função ali, ó. str, opa. str, vai onde? O que que ele vai trocar? Ele vai trocar o difícil. Ele vai trocar por parte. E a gente vai ver o resultado, então, da troca do replace dessa frase, tá? Então, essa função é uma função que troca, que é o str replace. Ela vai servir para trocar os textos. Então, ó. Aqui. Bota ele. Interval 1. Ai, que trocou o difícil por parte. Vamos pro soft parte aí. O str replace. Então, aqui, ó, é o difícil, na verdade. Aqui, que era a minha string, né? Acho que é o que eu vou trocar. Então, aqui é a parte. E aqui é a minha string. Vou colocar o cifrão. Aí. Agora, podemos executar. Então, o replace irá fazer isso. Ele vai trocar. Não estava difícil. Ele trocou por parte, tá? Então, essa função, replace, né? Aqui você coloca o que você quer trocar. Aqui você vai falar por qual palavra você quer trocar. E aqui é a variável onde está, né? A string que você quer fazer essa troca. Então, essa é a função replace. Ela serve para trocar pequenos caracteres, né? Ou grandes caracteres dentro da sua string, tá? Então, essa é a função do replace. A gente tem uma outra função bacana, que a gente usa muito para a data. Vou pegar aqui. Que a gente usa muito para a data, que é a função split. Ela serve para dividir uma string. Então, às vezes a gente quer dividir uma string. Então, a gente usa essa função, que é o splite. Então, essa função, a strSplite, é usada para separar ou dividir uma string. Certo? Então, vou colocar aqui como se fosse uma data. Como se fosse uma data. E a gente vai dividir essa data. Em mês, em dia, mês e ano. Então, para dividir, é só a gente falar que a gente quer dividir onde aparece isso aqui, ó. Onde aparecer a barra, eu quero que ele divida. Ele tire a barra e divida. Então, esse aqui vira um string, esse aqui vira outro string, e essa aqui vira outro string. Então, para fazer essa divisão, a gente sempre precisa ter um delimitador, tá? No nosso caso, vai ser a barra. E ele vai ser o nosso delimitador. Certo? Onde tiver a barra, ele vai subdividir essa string. Então, essa é a função split. Então, vamos usar ela aqui embaixo. Vou pegar uma string, no nosso caso, né? É... E vou colocar ela... Vou colocar aqui... Onde tem a barra, ele vai subdividir. Aqui no resultado, a gente vai ter que colocar... A posição do retorno, né? Então, aqui ele vai dividir em 3. Então, aqui vai ser a posição 0, posição 1 e posição 2, tá? Então, aqui eu estou pedindo 0, então ele tem que me dar o 12. Vamos lá executar, só ver. Só ver. Então, vamos lá executar. Vamos lá executar. Vamos dar um erro. Submit. Ah, função split. Deixa eu ver como é que está funcionando a função split agora. Vamos ver como é que está funcionando a função split. Agora, a gente está funcionando mais comum. E, rapaz. Ah, mudou. Então, essa função não vai ser o split. Vai ser o explode, parece. Isso. É, vai ser o explode. Está funcionando como se fosse agora, né? O split. Deixa eu usar a função explode para fazer essa divisão. Então, ele vai pedir o delimitador e depois a string, né? O nosso delimitador, como eu falei para vocês, vai ser o barra. E aqui vai ser a nossa spring. A gente vai usar o explode, porque o php mudou a função do split. Então, vamos executar essa função. Ele me deu o 12, porque eu pedi, né? Essa primeira posição aqui. Se eu pedir a última posição, que é a posição 2, vai me dar o ano. E se eu pedir a posição 1 do meio, que é a posição 1, ele vai me dar o meio. Então, essa função explode, né? Ela serve para você dividir essa string, né? Fazer uma separação dessa string em vários strings, dependendo do delimitador que você está utilizando aí para dividir as suas strings. E a última função que a gente vai ver é a função substring. A função também é bastante útil quando a gente quer pegar parte de uma string, né? E transformar em uma string diferente. Então, ele pega parte de uma string. E aí, essa string fica sendo uma string diferente, tá? É a função chamada substring, né? É o substr. Então, vamos lá. É usada para criar uma substring. Então, eu vou criar uma substring, ou seja, uma outra string com base na string principal. Então, é isso que a função substring faz. Pega parte de uma string e cria uma substring da principal. Então, aqui, eu vou pôr aqui. PHP. É. Muito. Legal. Então, aqui eu posso pegar essa substring e falar de onde que eu quero tirar. Então, aqui a gente tem um carácter. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos pegar do sétimo carácter. E vamos ver o resultado que ele vai me trazer. Tá? Então, da substring, a gente vai pegar desde o sétimo carácter. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos usar a função substring. A função substring, né? Ela pode ter três ou dois dos variáveis, tá? Então, ele pode ter dois com start. E aqui a gente também pode colocar o end, tá? Então, ele pode até três variáveis. Então, vamos colocar a nossa substring. Eu quero desde o sexto, vamos supor. Vamos pegar do sétimo. Só pra vocês verem. Vamos pegar desde o sétimo. E vamos ver qual que é a substring que ele vai me retornar. Então, tá aí. Então, ele vai pegar uma substring a partir do sétimo valor, né? Do sétimo carácter. Essa é a minha string principal. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos executar. Então, ó. Como eu feito, né? Ele pegou esse e aqui da minha frase, tá? Não é o s que tem aqui, não. Ele pegou daqui pra frente, ó. Que nem a gente tinha calculado. Então, ele pegou e criou uma substring. Certo? A gente também pode fazer, delimitar o final, né? Então, vamos colocar aqui. Sete, né? Oito, nove, dez, onze, doze. Então, vamos falar que tá. O final é o décimo segundo carácter. Vamos fazer, vamos ver qual que é o resultado que isso vai dar. É, ele executou até o final. Então, peraí. Então, vamos colocar aqui que eu quero só cinco. Vamos ver. Aí. Então, ele pegou até o muito, que são cinco caracteres dessa substring. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, ele vai pegar cinco caracteres que tem nessa substring. Tá? Então, quando a gente usa o último, né? A gente não pode levar em consideração, nem eu levei, né? A variável principal. A gente leva em consideração a substring. Então, eu quero que ele termine na quinta, né? Na quinta, né? Na quinta caracter dessa minha substring. Ele vai me trazer só o muito. Tá? Se a gente colocar até o sétimo, ele vai trazer até o f. O f não, o l. Certo? Então, essa é a função substring. E essas são as principais funções que a gente pode estar utilizando, né? Com as strings aqui dentro do PHP. E algumas aqui também são legais. E também são muito usual. Tá? Eu só peguei algumas aqui pra não ficar muito grande essa videoaula. Pra vocês. Mas vocês podem vir aqui no site. E pegar as outras, tá? A gente tem um aqui que é dos cases. Cadê? Pra converter em maiúsculas e minúsculas, né? Isso que é muito importante na comparação também, né? Como vocês viram, a comparação lá. Ela é sensível ao conteúdo, né? Ou seja, sensível ao critério. Maiúsculo e minúsculo. Então, ou a gente coloca tudo minúsculo. Ou a gente coloca tudo maiúsculo. Antes de comparar também. Então, a gente usa essa strupper, né? Juntamente com o trim. E juntamente com, aí aqui vai ter, teria, né? O strcmp. Pra comparação. Então, a gente pode utilizar essas funções em conjunto. Pra fazer comparações de um jeito muito mais eficiente. Certo? Então, essa é a videoaula de hoje. Não se esqueça de curtir lá o canal. Tá certo? Fazer sua inscrição lá no canal. Curtir esse vídeo. E sempre verificar se saiu vídeo novo. E sempre também fazer as atividades que são colocadas aí no nosso site. Certo? E com isso, a gente termina a videoaula de hoje. Sempre é válido lembrar que essa videoaula que você está assistindo não vai estar no canal. O canal só terá vídeos gratuitos. E esse vídeo como vocês estão fazendo. São vídeos pagos. Tá? Então, não vai estar lá dentro do meu canal. Só aqui. Ok? Então, até a próxima videoaula.